O sol a terceira cria, baila noite, baila dia E nem faz caso de trilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche De maus trantos envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos E amor, e amor E amor, e amor Nave, nave, um trem Mas tão leve que se mantém Que brinca com os andarilhos Requebra, quebra a cintura Faz do serra dobradura Para o sol pintar os milhos E além do mel e do azeite Completa o café com leite Com pão que faz de polvilhos Mendo a laranja da cutis Sem pelo ainda no pubis Serve a reis e maltrapilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos